Zé Graça, tesão, bonito e gostosão Zé Graça, tesão, bonito cabeludão Zé Graça, tesão, bonito e gostosão Zé Graça, tesão, bonito e cabeludão Zé Graça, filho de Odin, protetor da humanidade Erga-se para conhecer seu destino, pois ele o espera Zé Graça, filho de Odin, protetor da humanidade Erga-se para conhecer seu destino, ele espera Zé Graça, filho de Odin, protetor da humanidade Erga-se para conhecer seu destino, pois ele o espera Zé Graça, filho de Odin, protetor da humanidade Zé Graça, filho de Odin, protetor da humanidade Erga-se para conhecer seu destino, pois ele o espera Zé Graça, filho de Odin, protetor da humanidade Eu nãoавай, rio! E-O 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 E-O